Olá meus amores, hoje foi dia de manutenção do dentista e eu tô vindo aqui fazer a introdução pra vocês ó, eu fiz ali umas alterações, tô até com a boca mais leve, só que temos novidades também estou de elástico agora, tem algumas explicações aí que o dentista me deu também eu vou deixar agora, vocês vão ver tudo aí, vou deixar rodando e eu estava olhando umas coisas diferentes aqui do... peguei um vídeo um dos primeiros que eu fiz sobre o aparelho e tava vendo a diferença que tava meu dente antes e agora e eu fiquei chocada, chocada então vai, vamos lá pro vídeo pra vocês assistirem e ficarem chocados aí comigo eu tô achando que você tá furando o poço ó, a gente vai, agora a gente vai já, esse aqui já tá bom a gente vai colocar ele no marguilho, tá? vai fazer um bom jogadinho, um, dois, três, quatro, cinco aí a força que eu faço ele já não vai mais pra lá, é só esse daqui que vem pra cá essa moto vai continuar aqui, tá? e a gente vai começar a puxar esses daqui acertar essa linha média aqui, ó, olha a diferença que dá na linha média, você tá vendo? ai, esse dente aí? é, é isso aqui que vem pra cá isso hummm, eu achei que era isso aqui eu falei, eu não tô dando certo que dá na linha média pra cá olha a linha média, isso aqui, ó olha, eu trago isso pra cá, isso pra cá olha, quer acertar a linha média, vira pra cá outra coisa, morde certinho ó, esse dente aqui, esse caninho ele tem que vir aqui, ó o caninho superior, ele tem que ficar atrás do inferior isso aqui chama-se classe 1 de canino isso faz muito, isso voga muito no, 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 no pós-tratamento pra que esse tratamento perdure essa relação de caninos tem que haver, tá? esse é o caso, é um caso que vai muito longe porque é um caso bem complicado nesse sentido tem que ficar com um dente aqui, né? tem que ficar um dente inteiro já lá ainda sim, sim, dá um dente inteiro ainda não consegui fugir totalmente dos amarrilhos mas pelo menos dessa vez ele tirou todos os outros acho que estavam sete e deixou só um aí nessa manutenção, gente, o dentista também passou de novo aquele elastiquinho que é tipo uma corrente só que ele deixou mais apertado também dessa vez, né? pra dar um pouco mais de estabilidade também pro meu dente eu já senti a pressão na hora aí ele tirou ali o ferrinho da parte de cima, né? porque eram muitos amarrilhos então, pra ficar mais fácil de tirar e o meu dentista, eu já falei pra vocês que ele é perfeccionista, né? também, mas eu gosto muito do trabalho dele toda vez que ele retira ali alguma coisa ele também sempre limpa, sabe? porque querendo ou não, gente mesmo passando o fio dental as coisas é muito difícil, né? aí aqui ele já tá encaixando novamente ali o ferrinho eu até dei uma acelerada, gente porque é muita coisa essa é a minha cara de felicidade na hora que ele me avisou que eu ia ficar sem os amarrilhos a parte de cima continuando, gente aqui ele começou a colocar os outros elásticos também, né? que até então ele só tinha colocado aquele de corrente e ele me avisou que iríamos colocar o elástico e pra colocar esse elástico a gente teria que colocar um amarrilho na parte de cima mas em consideração que eu tava com cinco um só é de boa, né? vai tirar a rir vai colocar o elástico pode reclamar, por favor nada de tão ruim que eu não posso piorar podia ser elástico dos dois lados, viu? normalmente é, tá? é uma palhaçada, né? agora eu não vou estar com os amarrilhos mas vou usar o elástico peraí peraí novidade peraí eu vou colocar os amarrilhos de volta peraí inclusive eu tinha quebrado aqui agora já tá tudo certo ai, gostei desse rosa acho que eu nunca tinha colocado esse chique já sei você vai fazer assim cada três dias tem que trocar cada três dias tem que trocar tira pra comer tira pra comer e põe de novo e põe de novo 24 horas tira pra comer 24 horas é, tira pra comer e põe de novo agora é que você estourar você troca porque não é cada três dias tá vou ir lá no último ah, no último 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 tem ganchinho em cima com o primeiro que tem ganchinho embaixo entendeu? é, último de cima com o depois do buracão é, porque tem gancho não tem, ó esse tem daqui pra trás pra cá todos tem então o primeiro de baixo primeiro tem gancho embaixo com o outro tem gancho em cima morte o que que a gente vai estar trabalhando aqui? olha lá vai estar trabalhando aqui inclusive a articulação sua tende a doer tá? porque ela vai forçar olha que legal é, esse elástico ele não está trabalhando em dente ele está trabalhando em articulação a gente está movimentando a tua mandíbula pra trás e pra baixo tá? pra levar esse canino em classe 1 tem que vir aqui, ó dois ou menos não, tem que vir aqui, ó não, tem que vir guarde o pé guarde o pé olha lá ele vai vir aqui, ó vai vir aqui, ó tá? tá? andar aqui com uma recinha isso aqui chama-se classe 3 você viu? porque depois que alinhou olha como o soquete é pra frente depois que alinhou ele cruzou mas essa alívida cruzada a gente vai revivir isso daqui depois a hora que colocar lá ele vai fazer isso aqui, ó tá? que é assim de cima tem que estar por cima ou de baixo sim, sim, sim aí está errado por enquanto é mas eu não estou trabalhando nisso por enquanto a gente está acertando linha média aqui a gente arrumou esse dois trouxe esse placar agora vamos trazer aqui acertamos linha média aí nós vamos começar a mexer em angulação, tá bom? tá bom aqui, gente o meu saquinho, ó que tem os elásticos pra pôr aqui no dente aqui ele fez, ó pra eu mostrar qual dente é qual mas eu já decorei o modelinho, né o do uso pesado e eu tenho que usar 24 horas só tirar tipo pra comer mesmo e trocar a cada 3 dias então vou guardar aqui inclusive vou tirar agora para almoçar eu estou sentindo minha boca até mais leve sem os amarrilhos eu gostei dessa cor também rosinha aí só aqui que ele precisou colocar um amarrilho mas não é daqueles muito complicados que ele costura, né é só em um dente mesmo pra segurar o elástico mas está ótimo, né aí eu coloquei rosa porque o outro acho que eu vou colocar um tomzinho de azul que vai ser a mesma cor da estrela que eu vou pôr na testa pro show do rebete e agora eu tenho que tirar e eu não sei como é que eu tiro será que embaixo deve ser mais fácil, né dá hora de ver que eu tenho muita técnica em tirar depois de meia hora saiu aí eu vou deixar do meu lado caiu o almoço escovo o dente já coloco de novo colocar, gente a borrachinha é bem mais fácil do que tirar pelo menos assim eu achei agora já estou aqui no trabalho com a minha aguinha e eu pensei vou ver se eu acho aqui o vídeo da primeira vez que eu fiz o primeiro dia que eu fui no dentista pra colocar um videozinho pra vocês aqui de antes eu vou ver se eu acho aí eu posto tipo como que era antes aqui e agora, né mostro como é que está mas eu acredito que tem sim porque eu postei o dia que eu fui colocar no dentista então eu acho que eu fiz um, sabe assim, ó geralzão deixa eu ver aqui se eu acho e eu mostro pra vocês era muito diferente meus dentes esse lado aqui, ó que nem essa abertura era um dente que ele era de lado não sei se vocês conseguiram perceber mas eu estava falando só com isso, né no dentista e aí ele estava falando tipo, nossa porque aquele seu dente que era virado porque assim o dente era de lado gente assim, realmente de lado bizarro e eu vou deixar vou montar uma playlist só sobre saúde vou pôr assim saúde e aí tudo que for sobre dentista sobre o meu problema lá do cisto que agora a gente descobriu um mioma eu vou colocar tudo que reflende a saúde lá tá então sempre que vocês quiserem ver dar um atualizado meus vídeos antigos sobre o dentista vai estar nessa playlist tá gente, eu não tinha feito o 360 assim pra mostrar eu não tinha feito pra mostrar minha boca por dentro mas aí eu tinha feito um desenho pra mostrar pra vocês como que estava esse meu dente porque ele estava realmente de lado esse dente era um pouquinho tortinho pro lado só que esse aqui ele era deitado realmente o dente tanto que por isso eu vou mostrar pra vocês que está um buracão ali onde ele ficava aqui deitado e aí a gente foi com a molinha até endireitar esse dente eu não tenho não tenho aqui o 360 eu não tenho aqui o vídeo certinho mostrando mas eu tenho uma parte inclusive está aqui num vídeo antigo que mostrando como que era esse dente mas eu fiz um desenho mas dá pra vocês terem uma noção né gente, eu estou chocada com uma imagem que eu estou vendo aqui desse vídeo antigo depois eu vou até ver de quando que foi esse vídeo de como meus dentes estavam tortos esse aqui da frente eu vou mostrar pra vocês a imagem que eu estou visualizando e como que está hoje tá e aqui esses dentinhos aqui de baixo e assim tá bizarro olha aqui vocês conseguem ver que ele tá vendo aqui o dente aqui ele rela no dente de cima e aqui ele é torto pra baixo esses dentes outros não relam só esse dente aqui rela no dente de cima olha aqui como que estava torto isso aqui meu Deus eu estou impactada olha lá tem bastante coisa pra gente mexer tanto que eu cortei pra ele a minha mordida ela ainda está cruzada porque a gente teve que cruzar ela tá e também não está centralizada a minha linha porque a gente teve exatamente puxar os dentes pra cá então agora a gente vai trazer eles pros lugares mas olha como que os dentes de cima aqui da frente rela no de baixo tipo assim tá reto ó tá vendo esses três aqui ó até esse quarto ó ó e lá tava assim ela tinha que ir chocada com a galera assistindo ali mas é isso gente se tiver alguma outra atualização eu volto também volto aqui pra falar pra vocês e mostrar também ó ó ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto